Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o delicioso bolo mármore, é um bolo bem fofinho e muito saboroso. Adicione no liquidificador os ovos, o leite, a manteiga ou margarina e o açúcar. Tampe e bata essa mistura por dois minutos. Vamos lá? Prontinho! Em uma tigela acrescente a farinha de trigo E o batido do liquidificador Misture Acrescente o fermento em pó E misture mais um pouquinho Olha que massa linda que fica Agora eu vou dividir essa massa em duas partes iguais Então eu vou colocar metade dessa massa aqui nesse pote E em uma das partes eu acrescento chocolate em pó Misture Misture Pronto? E aí E aí E aí Prontinho. Aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Então agora aqui no fundo da assadeira eu venho com um pouquinho de massa branca e uma colher de massa escura. E agora por cima da massa branca, eu coloco a massa de chocolate, olha que facinho, e a de chocolate eu coloco a massa branca. E vou fazer esse mesmo processo até terminar toda a minha massa. E agora com o garfo eu misturo essa massa. Olha como que fica. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus de 40 a 45 minutos ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo. Assim que o nosso bolo estiver assado eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou, agora eu vou desenformar ele com vocês. Então eu venho com a faca, solto as laterais e o centro do nosso bolo. Venho com o prato. Venho com o prato. Olha que lindo que ele fica. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Vamos lá. Vamos lá. Olha como fica. Olha como fica fofinha essa massa, vou cortar um pedacinho, olha isso, que delícia, mais um pedacinho. Obrigada pela companhia, já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais e ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas Pedro Negri